Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vlog aqui no canal. O vlog de hoje eu vou estar gravando um pouquinho do meu dia a dia. São sete e meia da manhã agora, eu vou fazer o café, mas antes de fazer o café eu vou fazer o mingau da Manu primeiro. Quando tá ali, brincando com o gatinho, aí eu vou fazer o mingau dela, depois eu venho e faço o café. Aí eu vou mostrar um pouquinho aqui, arrumando aqui a arrumação do dia a dia mesmo e fazer um almoço, que tem que fazer almoço. E vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Deixa like, se você for novo aqui, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vamos lá dar início aqui ao nosso vlog. O que eu vou fazer? Tô fazendo um mingau com você. Tá com fome? ط faux ame Notes Isso Tei Tão But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get Seuca from being a monster Out of my head, under my bed Think you're something Out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then you'll get woman Killer Okay Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more Even when I've been screwed Dolls full of pins Pears my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on red Oh, everything is like a test I better not text They all come off desperate But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby, you'll get... Bom pessoal, Manu já tomou legal Já fiz o café, já até tomei café também Agora eu vou dar uma lavadinha aqui na louça do café da manhã E vou dar uma organizada lá no meu quarto também Só não vou gravar Vou mostrar gravando um pouquinho pra vocês fazendo o almoço E acho que só E é isso gente Vamos lá continuar aqui com o nosso vlog Gente, ó Coloquei a costela já no fogo Aí já tá refogando Eu coloquei alho Coentro Pimentão E... E cebola Aí coloquei um pouquinho de colorau Coloquei também Sal E pimenta do reino Aí eu vou deixar dar mais uma refogada aqui Vou abaixar mais o fogo E vou colocar a água Depois, quando ela cozinhar, gente Aí eu venho e coloco a batata E eu vou fazer uma abóbora também refogada Mas eu vou fazer... Caralho Vai aguardar, Manu Aí eu vou fazer um pouquinho de abóbora Refogada na cebola E vou colocar um pouquinho de coentro também Então, pessoal A abóbora já tá refogando aqui, ó Quer dizer Refogando não Já está Cozinhando E... Aqui é a carne, ó Começou a ferver Aí agora eu vou colocar aqui a pressão E depois que ela estiver Quase cozida Aí eu tiro e coloco a batata A comida já tá quase toda pronta, pessoal, ó A abóbora já tá cozida Já tá boa Aí eu já temperei o... O feijão, ó Refoguei Só deixando ele começar a ferver E a costela ainda tá na pressão Porque demora, né E eu vou aproveitar, pessoal Pra dar um banho nessa pequena aqui, ó Dá um oi pro pessoal Vou dar um banho na Manu Olha como que já está esse quarto, gente Nem parece que eu limpei esse quarto Vem aqui, capeta de brinquedo, Manu Aí, gente Eu vou dar um banhozinho nela agora Aqui tá um pouco frio Não tá muito frio, não Mas eu vou dar um banhozinho nela E vou agasalhar ela Né, filha? Dá um oi aqui pro pessoal Fala que você vai tomar banho O ar médico 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 Tá Amarelo Que coisa é essa? Oxe Que coisa é essa? Rosa Que coisa é essa? Azul Que coisa é essa? Verde Que coisa é essa? É amarelo? Amarelo A comida já tá toda pronta, gente Coloquei a pistela aqui nessa panela Ela ficou bem macia Aqui o feijão eu já botei pra esquentar de novo Já tava meio frio E aqui o arroz eu só esquentei Esse arroz aqui Que eu fiz ontem na janta E aqui ficou a roda E a Manuela tá quebrando as coisas aqui O que você tá fazendo aí, Manuela? Vamos papar? Vamos papar agora? Não Vai sim Não Tem que esfriar Sopra Vai Já tá frio Vai, come Tá gostoso? Uhum Olha aqui pessoal Quem foi que comeu tudo Só largou esse restinho aqui Não foi, menino? Uhum Olha aqui Fala pro pessoal que você papou tudo Fala, eu vou jantar agora Eu vou jantar agora Eu vou jantar Mãe, eu quero um pouquinho de suco Gente, ó Já tá agora a noite Manu já dormiu a tarde toda A gente tava muito frio Chovendo Aí ela dormiu Acordou seis horas Jantou Era sete Mais ou menos Sete horas por aí E agora são nove horas da noite Manuela com vontade de comer manga Ela viu a manga na geladeira E pediu Aí tá aqui, ó Comendo manga São nove horas, gente Né, Manuela? Uma hora dessa Um frio que tá fazendo aqui E ela querendo comer manga gelada Tá gostosa? Olha esse cabelo Como é que tá? Bom, gente Eu vou estar finalizando o vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Deixa aquele like Pra ajudar aqui o canal Beijo a todos E até os próximos vídeos Dá tchau, pessoal Dá Tchau, pessoal Dizem o cantado Deixa lá Se inscreve no canal Beijo, beijo Tchau, tchau E aí E aí E aí